Mais um, mais um. Obrigado. Bom, eu vou fazer uma pequena tradução do texto do Stenten. Stenten é uma serenata de Schubert. Schubert escreveu inúmeras serenatas. Foi um dos principais, das principais atividades dos Lied, das serenatas, enfim, as sinfonias que ele compôs. Então, eu vou fazer uma pequena tradução. Isso aqui é tipicamente do romantismo alemão. É um mergulho naquele romantismo mesmo da época. Então, ele fazia essas melodias em cima de textos muito poéticos. Suavemente, titubiantes, envoltos pela escuridão da noite, aqui estamos. E levemente encurvados, baixinhos, batemos a porta do quarto da querida amada. No entanto, levemente, elevando as vozes em coro, em alta voz, clamamos confiantes e convictos. Não durma a larga. Certa vez, um sábio procurava por todo lugar pessoas à luz da lanterna. Quanto mais raro, então, do que o ouro, pessoas que sejam dadas empáticas, simpáticas e dignas. Por isso, quando fala amizade ou amor, então, amiga, queira descansar, mas não durma. Entretanto, em todos os reinos, seria comparável o que adormecer em doce paz? O que seria comparável do que adormecer em doce paz? Por isso, em vez de palavras, em vez de presentes, que tenhas o teu descanso. E somente mais uma salvação e ainda mais uma palavrinha. E alegremente, silenciando, vamos nos afastando suavemente. Essa é mais ou menos a ideia do que é. Obrigado, Raube. Obrigado. Obrigado, Raube. E alegremente, silenciando, 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 silenciando. E alegremente, silenciando, silenciando, silenciando. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL